Olá a todos pessoal, meu nome é André, sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje estamos com um vídeo de Python, eu vou fazer uma série de A até ao Z do Python, eu vou vos ensinar o básico e o avançado, que o Python é um mundo enorme, vocês, eu já disse isto várias vezes, vocês podem fazer muita coisa com Python, porque o Python tem bibliotecas que permitem, por exemplo, programar jogos, representação de gráficos, gráficos de barras, gráficos de expressão e etc. Vocês também podem fazer Machine Learning, se calhar nós não vamos ver isso ainda, porque é um pouco avançado para mim, que eu não tenho conhecimentos disso. Só que hoje nós vamos ver os básicos de Python, criar o nosso primeiro programa. Ora bem, estamos aqui no Shell. O Shell é basicamente onde vocês digitam comandos e ele executa logo diretamente esse comando. Nós vamos utilizar o Shell para fazer debug, basicamente verificar determinados valores, fazer buscar documentação sobre um determinado programa, um determinado método. Agora, o primeiro método que eu quero que vocês procurem ajuda é o print. Ok, vou colocar aqui print. O que é que vos aparece? Ora bem, aparece-nos assim, help on bulletin function print e model bulletins. O que é que é isto? Isto são os comandos principais do Python. E portanto, temos aqui o método print, que nos pede um valor, um separador, um end, mas não se preocupem com estes aqui, porque esta parte aqui interessa pouco. O que nós vamos fazer interessa pouco. O que vocês têm que saber é isto. Saberem digitar isto assim. Ok. Pronto. E nós fizemos o nosso primeiro programa. Agora, o que nós vamos fazer a seguir vai ser buscar inputs do usuário. Ok. Vamos criar aqui um ficheiro do Python e vamos buscar o nome do utilizador e vamos buscar a idade. Ok. Como é que fazemos isto? Primeiro, vamos ter que ter o conhecimento sobre variáveis. Ora bem, como é que se cria uma variável no Python? Para criar uma variável no Python, vocês fazem o nome igual a qualquer coisa. Nós criamos aqui o nome. Vamos fazer o nome igual a André. E deu aqui um sintaxe error porque esqueci-me de uma aspas. Ok. Criamos a nossa primeira variável. Agora, vamos fazer print dessa variável. Ok. Assim é que se cria variáveis no Python. Agora, vamos aplicar este conhecimento para fazer inputs. Como é que nós fazemos input? Vamos então aqui ao shell primeiro para nós vermos como é que funciona o comando input. Ok. Aparece-vos aqui o pedido de ajuda. Ok. Temos aqui um input e temos aqui um prompt. O que é que é este prompt? Prompt igual a nome. Este prompt é basicamente vocês escreverem isto. Digite o seu nome. Ok. O prompt é known. Não é known. Este igual a nome. E este igual a nome. Basicamente é o valor padrão. Vocês podem deixar o input vazio. E o prompt vai ser igual a nome por padrão. Portanto. Mas isso depois podemos até ver mais para a frente. Ok. Eu vou digitar aqui o meu nome. Vejam o que é que vai aparecer. André entre aspas. Porquê entre aspas? Porque isto é uma string que depois vamos ver mais para a frente. Ok. Vamos então buscar a idade e buscar o nome do utilizador. Ok. Vamos criar uma variável chamada nome. Eu vou criar um input. E vou digitar write your name. Ok. Agora. Agora queria-vos ensinar uma coisa. Para ficar mais bonito. Eu vou colocar barra n. Já vão saber para que é que é este barra n. Eu já vos vou explicar. Ok. Vou criar aqui idade. igual a idade. Igual a idade. Igual a idade. Write your age. Vou colocar barra n também. Ah. Esperem aí. Eu vou colocar. Eu acho que não é aqui. É sim. Acho que é aqui sim. Agora. Temos a idade. E agora vou-vos fazer uma pergunta. Se vocês tentarem somar a idade mais 1. Será que vai dar certo? Vamos fazer o seguinte. Idade vai ser igual a idade mais 1. E agora. Vamos fazer o print do nome. Name. Nome mais. Idade. Age. Idade. Vamos ver se isto vai dar certo. Primeiro. Eu vou gravar isto no ambiente de trabalho. Criar uma nova pasta. Vou chamar esta pasta. Python. Ok. E é aqui que vamos gravar os nossos ficheiros. Ok. Vou chamar aqui. Aula 1. Salvar. Aqui pede-nos o nome. Vou ter que reiniciar o shell. Porque ele não está a digitar direito. Ok. Vou colocar aqui a minha idade. Que é 17. E vejam o que é que aparece. Traceback. Most recent call last. File. O que é que nós temos aqui? Temos aqui um erro. E vejam o que é que aqui diz. Idade igual a idade mais 1. Type error. Can only concatenate string not integer to string. Nós basicamente estamos a somar, estamos a fazer a soma de uma string. Estamos aqui a concatenar um valor inteiro, um valor que não é inteiro, numa string. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui str idade. Vamos fazer run e ver o que é que acontece. Eu vou escrever aqui o nome, André. Vou pôr aqui 17. E vejam o que é que acontece. Idade igual a idade mais 1. Estamos a tentar concatenar o valor da idade, que é uma string, com um inteiro. Então como é que fazemos para corrigir este erro? Colocamos integer e idade. Ok. Vamos fazer run model. Vamos ver o que é que acontece. Vou escrever aqui 17. Para o ano, vou ter 18. É o que este programa quer dizer. Portanto, nós fizemos um programa que permitia ler o nome e a idade da pessoa. Somar a idade atual mais 1. Para prever qual é a idade que a pessoa vai ter no ano que vem. Ou no dia a seguir. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste primeiro tutorial. Se gostaram, deixem like, subscrevam-se, comentem e até ao próximo vídeo e fiquem bem.